DJ Eric Quay A gente não pode deixar de ir atrás do meu O 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 Olha e não vale de xantinho, traz o meu O que é isso? Não é bobo de shortinho, Brasil O que é isso? Não é bobo de shortinho, Brasil O que é isso? Não é bobo de shortinho, Brasil 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 Não é bobo de shortinho, Brasil